Música Presidente do Conselho Nacional da Educação Católica, Rassour Malo, o Presidente Eleito José Ramos Horta, o de qual a Lía com a Desenvolvimento e Educação em Ritmo Reste. E encontro quarta-feira com a Lía com a Suntos Educação, o de qual a Lía com a Desenvolvimento e Educação em Ritmo Reste. E a nível pré-escolar, o ensino secundário, o ensino superior, o Presidente do Conselho Nacional da Educação Católica, Padre Mateus Afonso Rateten, o Professor Sirene Behanorin e a Escola Católica, o 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 Sirene Behanorin e a Escola Católica, e o Sirene Behanorin e a Escola Católicas t Mas, ao mesmo tempo, uma creda sai, lá os dias estão matando para a escola católica, para a escola pública será, também é uma católica para a escola pública será. A questão não é, Ramos Orta Hateten, tem lei orgânica, Presidente da República. Seja Departamento Ida, Liga ou Educação, Cultura, Sociais, Justiça e Direitos Humanos, atuaremos assunto nem. Sim, eu vou atuar lei orgânica, lei orgânica, Presidente da República. Claro, lei orgânica, bem muda, bem adapta, mas, claro, sim, seja Departamento Ida, que lida a Educação, a Cultura, a Questões Sociais, Justiça, Direitos Humanos, e na componente de voto de Serviço Presidência Ida, nós atuamos a governar competência, mas, para a rei, muda também, para a responsabilidade do Dr. Toninho, do setor de educação, cultura, reconciliação. E, Dr. Toninho, a responsabilidade, o presidente da responsabilidade, a minha preocupação, a minha preocupação, a minha preocupação, a minha preocupação, a minha preocupação é a qualidade da educação. Presidente do Conselho Nacional de Educação Católica, Teten, Valor Cristão, Timor-Leste, Laos Dete e Escola Público, Maibê e Escola Católica, Laos Questão, Religião Moral Dete, Maioria Católica, Caráter Educação, Laos Dete, Ba Escola Católica, Maibê, Ba Educação Católica, Clementino Maia, Gemen. politma melanc o Zete, Aikê, e a-p Intense, a-p Sete, ész, Obrigado.